Música Salve, salve galerinha, aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazuma Eleva Go Strike 2013, isso mesmo Vamos continuar a nossa terceira temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha aquele gostei que está na sua página no Facebook, se inscreve no canal E você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, espero que você goste do meu conteúdo E se inscreva no canal pra dar aquela força E vamos para o décimo segundo jogo dessa terceira temporada do Duelo dos Inscritos Sim, já estamos no décimo segundo jogo galera, vamos conhecer os times que vão jogar hoje Clica aí na descrição do vídeo e vocês vão encontrar galera, o link para o grupo do WhatsApp do canal Vocês vão encontrar também galera, o grupo do Facebook, vocês vão encontrar também o Instagram E o canal Secundário, o canal Reserva E sem mais delongas, vamos apresentar o time que eu vou jogar hoje E eu vou jogar com o time do inscrito João Pedro E o nome desse time aqui é Guerreiro Z Ele tem Zagomel no gol Ele tem Kabeama mais, menos E o Tsunami na defesa No meio de campo ele tem o Sakuma, o Fudo e o Kido E no ataque ele tem Badap, Bamel e Mistri Então esse aqui é o Guerreiro Z do inscrito João Pedro Vamos ver contra quem ele vai jogar E ele vai jogar contra o time do inscrito Tsurugi Kan O nome desse time aqui é Exército da Morte E ele tem Endo no gol Ele tem o Carlos Tobitakas, Eris, Teres e Kabeama na defesa No meio ele tem o Hiroto, ele tem o Kido e o Fubuki E no ataque ele tem o Mark, o Dylan e o Iknose Então esse aqui é o Exército da Morte do inscrito Tsurugi Kan Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão galera Se vocês perderam os jogos anteriores Vai aí no canal, dá uma olhadinha Porque só tem partida legal, partida muito disputada Principalmente esse, o décimo primeiro jogo Foi muito disputado mesmo velho E sem mais delongas já vamos para o início da partida Boa sorte para os dois times E vamos de Guerreiro Z versus Exército da Morte Vamos lá Vamos fazer a bola rolar velho E começa a partida E vamos que vamos, só vamos, só vamos Toca a bola, toca a bola Vamos fazer a bola rolar Eita, os cara estão chegando muito perto Não, 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 não Mas eu sabia que nós já pegamos a bola dela da gente E eu já dou no meio, eita, quase Vai fundo Vai ficar assim não Boa moleque Boa, a gente já passou por um Ah velho O Iknose rouba a bola do fundo Beleza Eita Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dá no meio Oh caramba Aí né, aqui é nóis Aqui é nóis, tá na cara do gol, é nóis Ou não, não entrega assim não, né meu parça Caramba, a bola não quer sair aqui da nossa área velho Finalmente, boa Vamos partir para o ataque Ai ai ai, o Fubuki não deixou Velho Fubuki não deixou a gente partir para o ataque Mano Ai caramba Vai, vai, vai Alguém pega ele Vamos, vamos Ninguém está com o TP carregado Vamos menos Mais, sei lá Ai, deu ruim velho Grand Ferrier Muito louca essa técnica velho O Grand Ferrier é muito da hora E muito forte mesmo velho E ele já começa com tudo no ataque velho Vamos tentar usar nossa técnica mais forte Alta tensão É gol E não segura o chute 1 para o exército da morte do Tsurugi-kan 0 para o guerreiro Z do João Pedro Abre o placar velho Rapaz, os caras são abusados hein velho Caramba, eles já começaram em grandes tiros Já começaram com o Grand Ferrier velho Agora é nossa vez velho Agora é nosso contra-ataque Agora é nosso contra-ataque Vem time, vem time Eu confio Vamos time É tomar lá da cá meu parceiro É tomar lá da cá O Pitura da Morte É tomar lá da cá É técnica e trio lá É técnica e trio aqui filho Gol Toquete E Gol E pá Está partida 1 para o guerreiro Z do João Pedro 1 para o exército da morte do Tsurugi-kan Aos 8 do primeiro tempo a partida está 1x1 velho Já vamos tentar partir para o ataque aqui com o Fudo velho Vamos lá, vamos lá É agora Última zona mortal Boa, mano Essa técnica eu acho muito legal A última zona mortal Véio Catch Ele defende E o Endo segura a última zona mortal Véio Como isso, mano Ele pegou Na caruda mesmo Rapaz Cara ignorante Pegou a nossa última zona mortal Toma Dei no meio Ai, toca essa bola Toca, toca, toca Ai, toquei errado Ah, deu ruim, velho Não era para ele E o Teres pega a bola da gente aqui, velho O Teres também, velho Eu acho que 90% dos times que passou até agora O Teres está, velho Dá no meio Boa Velho Tem que fazer essa bola rolar, mano Tá difícil aqui as coisas para a gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ai, deu ruim, velho Caramba, tá difícil aqui, mano Boa Agora é nóis, velho Agora eu vou para o ataque Tá no meio Boa Derrubei doido de uma vez só Por quê? Porque eu posso, né, velho Toma Olé E eu vou para o ataque de novo E eu vou partir para o ataque de novo, velho Uou Lança mortal Tá bem longe o chute, mano Lança mortal Let's go, doquete Defendeu E o Endo segura a lança mortal do Balap Mas vai ficar assim não, velho Ai Não, não, de novo não Ai, de novo não Alguém, 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 alguém Ah, velho De novo, mano Granferri Caramba, de novo Os caras estão abusados, hein, velho Esses caras estão abusados aqui no ataque Caramba Granferri versus alta tensão Ou alta voltagem, né E... É gol e não segura Dois para o Exército da Morte do Tsurugi Kan Um para o Guerreiro Z do João Pedro Dois a um aos dezessete do primeiro tempo, velho Dois a um, mano Ah, não Vamos, Mistri Vamos, Mistri Ai, Mistri Vacilou, vacilou, velho Vacilou, Mistri Vacilou Ah, velho Mano, o time dele é muito defensivo, velho O meu time é mais ofensivo do que defensivo aqui, velho Dá no meio Mano, tá difícil de segurar a bola dele aqui, hein, velho Rapaz Boa Boa, Kido Vamos, Kido Vamos, Kido Vamos mostrar para ele o nosso poder, velho E... Pega essa Ah, velho Tá brincando, mano Tá brincando o que os caras deram no meio do meu jogador ali, velho Boa Boa Ai, cara Tá difícil aqui, mano Mano, que jogo tem isso, velho Boa Agora vai, velho Não é possível Vamos, Kido Agora vai Vai Pinguins Imperiais 3 Gol, tem pinguim Sangu Vamos lá, Endo Vê se você segura nosso Pinguins Imperiais 3 Get E... É gol E supera a defesa do Endo Dois para Guerreiro Zeta João Pedro Dois para Exército da Morte do Tsurugi Kahn Aos 23 do primeiro tempo, 2x2 Empatadíssima partida Eu não consigo segurar nenhuma bola que os caras começam, né, velho Mano, os caras estão demorando demais aqui para carregar, velho Aê Para encher o TP deles, está demorando demais para encher o TP, velho Vamos, time, vamos, time Aê Cuptura da Morte Cinexam Break Gol Do Catch Defendeu, velho Caramba, mano O Endo defendeu, mano Como isso, mano Mano, vai, 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 vai Menos Agora Ele está sozinho Ele não vai conseguir chutar, não Ele sozinho, ele não faz nada, filho Ele sozinho não faz nada Aê Boa, boa Ai, deu ruim Vai, vai, vai Aê, seu irmão está Ai Agora vai, filho Agora vai Vamos, Sakuma Vamos, Sakuma Vamos mostrar nosso poder, Sakuma Figgins Imperiais 1 Goten Figgins Ichigo Figgins Imperiais 1 Versus Godo Catch Mano, defendeu, velho O Endo pegando tudo aqui, mano Menos de 30 segundos pra acabar o primeiro tempo, velho Menos de 30 segundos, mano Vou dar no meio aqui, ó Você não vai passar pela gente, velho Boa, Fudo Mal, Fudo Que zica, mano Boa, Tsunami Boa, Tsunami Ai, mal Toca lá na frente, rápido Será que dá tempo de mais um de um contra-ataque rapidão? Toca, 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 toca Que acaba o primeiro tempo O jogo disputadíssimo O jogo empatado Dois para o Exército da Morte do escrito Tsurugi-Kan Dois para o Guerreiro Z do escrito João Pedro O jogo tá difícil Empatadíssimo Muito disputado nesse primeiro tempo, velho Já sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo Vamos que vamos E só lembrando um recadinho Que eu queria dar pra vocês, galera Novamente eu vou reforçar pra todos vocês Ainda que ainda fica me perguntando nos comentários Galera, não Eu não vou modificar os times A partir do momento que eu coloco o time pra jogar O time vai continuar do jeito que ele está, galera Se não vira bagunça Se não vira bagunça Se não é justo com os demais Então, não O time que tá jogando Vai continuar assim até o final do campeonato Beleza, galera? Só pra deixar bem claro pra vocês Eu já vou dar no meio Boa, boa, boa Vamos, 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 vamos Vamos tentar o nosso super ataque Chuva da morte Chuva mortífera, no caso, né? Ou chuva da morte E aí, goleirão? Godoket, será que se segura, velho? Catch Defendeu, mano O Endo segurando tudo aí, velho Mas o TP dele baixou bastante Isso pra gente é ótimo Vai, 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 vai Agora Boa, time Mal, time Boa Vamos mostrar nosso poder Fudo Nós ia, né? A gente vai Ah, se vamos Velho, tá de brincadeira, mano Só pode, velho Só pode Mano, a defesa dele é muito chata, velho Agora Dá no meio Dá pra alguém pegar ele, pelo amor de Deus? Vai, 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 vai Você consegue, você consegue Nossa, na cara do Zagomel, velho Chute Pegasus E ele mandou um chute Pegasus na cara do Zagomel, velho Eu vou arriscar não, mano Eu vou usar aqui nossa alta voltagem, velho Alta voltagem E defendemos Boa, defendemos, velho Mano, alguém com o TP pela madrugada, hein? Tá difícil, hein, time Tá difícil, hein Olé Comigo assim, olé E eu já vou carregar meu chute, velho Ah, velho, você tá de brincadeira, mano Só pode, velho Mano, nenhum dos dois irmãos tá com o TP carregado Boa, goleirão Boa, goleirão Aí, velho Boa Prova do meu poder Vamos em busca do Pinguins Imperiais 3 Pinguins Imperiais 3 Gol tem pinguim Sangu Ih, velho Ele vai diminuir a potência do meu chute, mano O chute vai chegar bem fraco Gol do catch Catch Defendeu, velho O Teres atrapalhou a gente E aí o TP dele tá cheio, velho Vamos, time Pela madrugada, time Vamos Alguém chega nele pela madrugada Aí, agora vai Ô, velho Tá de brincadeira, mano O Nascimento Velho, tá longe, mano Tá longe, velho Eu vou tentar defender aqui Mano, tá bem longe esse chute, velho Eu tenho a chance de defender Alta voltagem E defendemos Boa, velho Seguramos aqui, velho Vamos pro ataque, velho Agora é nossa vez, velho Agora é nossa vez, mano Segura, velho Ruptura da morte Descent break Goto Catch E é gol E viramos a partida Três para guerreiro Z do João Pedro Dois Para o exército da morte do Tsurugi-kan Aos 13 do segundo tempo E eu dou no meio aqui Porque eu posso Vou dar no meio de novo, ó Boa, saco Mas a gente fez o fake aqui, filho Ai, ele dele que deu no meio da gente Aqui agora, velho Ô, Iqunose Aí você me atrapalha, meu parceiro Aí você me atrapalha, meu parceiro Qual é? Qual é? Dá no meio Boa Vamos, Tsunami Vou mostrar nosso poder, Tsunami Tufão Tufão, né? Tá longe o chute, velho Ô, mudou Martelo da ira Defendeu Mas o TP dele baixou Só tô de olho no TP dele, velho Metade do segundo tempo já foi Não, não, não Olé Passei no meio de dois, velho Jogo muito, mano Jogo muito Vou ter que chutar, velho E aí, Endo Pressão total no Endo Eita, sem TP, velho Mão fantasma Mano, ele defendeu com a mão fantasma Como isso, mano? Ele defendeu com a mão fantasma, mano Galera, deixa nos comentários de novo aí, mano E se Endo tá roubado ou não tá, velho A mão fantasma defender nossa técnica, mano Ah, não, velho Algo de errado não está certo, velho Caramba, os caras também tão ganhando tudo da gente aqui, velho Você é louco Icarus Icarus Aqui é nóis Aqui tá em casa Tava, né? Boa, vamos, Sakuma Ah, a gente vai disputar com o Fubuki, velho Quem vai se dar mais... Oh, caramba, mano A gente perdeu todo o disputo até agora contra o time dos caras, velho Os caras tão abusados, hein, mano Rapaz Mano, ninguém com TP, velho Olha isso, ninguém... Ah, velho Impulso Unicórnio Impulso Unicórnio Velho, lá vem o Impulso Unicórnio contra alta voltagem, será? Será que a gente consegue defender o Impulso Unicórnio, velho? Defendeu Boa, o Zagomel causando aqui na defesa também Vai tirando com o Zagomel Nossa, já peguei de primeiro chute que não era pra ter feito isso Mas a Mistri tá chegando na bola A Mistri tá chegando na bola Na cara doendo, velho E aí, goleirão, qual é que vai ser? Lança Mortal Goto Catch Ih, defendeu O Angel segurou mais um chute Três para Guerreiro Z Dois para Exército da Morte Aos 22 do primeiro do segundo tempo, velho Só tem um level 2 aqui com ele, velho Ô, Tufão Tá longe o chute, velho Vou tentar emendar, não deu Martelo da Ira Defendeu Rapaz Opa, agora eu vi Agora eu vi, ele tá sem TP nenhum, velho Eu dou no meio aqui Caramba, ninguém consegue pegar a bola desses caras, não é? Vamos, Kido Boa, Kido Mal, Kido Boa, ma... Eita, treta danada Pega essa, Endo Chuva mortífera Martelo da Ira Martelo da Ira E é gol Ampliu pra cá Quatro para Guerreiro Z do inscrito João Pedro Dois para Exército da Morte do Tsurugi-kan Aos 25 do segundo tempo, eu dei no meio aqui, velho Eu dei no meio Mano, alguém... Ai, apertei errado, velho Era pra Mystery ali, mas... Beleza, beleza, beleza Eu dei no meio Nossa, deu o Bidou de uma vez só, velho Por quê? Porque eu posso Mano, ninguém com TP cheio, velho Hum... Ai, o Teres Caramba, o Teres é muito chato, velho A defesa do time dele é chato Ai, 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 vai, vai, vai Você alcança, vai, vai Vai, vai, vai Alcança, alcança, alcança Ah, velho Chute Pegasus E lá veio o chute Pegasus, velho Vou arriscar, mano Não vou arriscar não, quer dizer, velho Alta voltagem Defendemos Boa, não esperava menos que isso, Zagomel Ai, caramba Mano, tá impedido, juiz Mano, tá impedido Ai, alguém pega Ele não faz nada sozinho, não, velho Boa Ah, velho, eu demorei pra... Como é que eu demorei pra chutar Porque eu tava esperando os caras chegar perto Ai, não, 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 não Não, 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 não Alguém eu... Ah, velho, de novo, mano E lá vem o Granferri com todas as suas majestades poderosas, velho Hum... Mano, o Granferri é muito forte, velho Vamos com alta voltagem Mano, acho que a gente vai conseguir segurar esse Granferri na nossa cara, não, velho É gol Diminui o placar Três para Guerreiro Z do João Pedro Não, quatro para Guerreiro Z do João Pedro Três para Exército da Morte do Tsurugi Kahn Não vai ficar assim, velho Não vai ficar assim Oh, meu Deus Não vai ficar assim Velho Velho, tá difícil aqui as coisas aqui pro nosso lado, hein Vai, alguém pega a bola Dá pra alguém pegar essa bola dele Acaba a partida A partida tensa Disputadíssima, velho Parabéns aos dois O time foi um jogão muito disputado Jogo muito tenso, velho Parabéns pra você, Tsurugi Kahn Que seu exército da morte foi guerreiro Ficou na frente algumas vezes no placar Mas depois não deu O seu time é muito forte Meus parabéns E meus parabéns especial pra você João Pedro, seu Guerreiro Z Que se classificou pra próxima fase Tamo junto, galera Vamos ficando por aqui E a palavra secreta de hoje é Zagomel A palavra de hoje é Zagomel Só aquele Super Ultra Mega Power Escrito, foda elástico Que assiste o vídeo do começo ao fim Vai saber do que se trata Qual que é a palavra secreta, Cobra Games? É o seguinte Aqueles inscritos que assiste do começo ao fim Vai pegar o nome Zagomel Que eu falo sempre um nome aleatório E no final de todos os vídeos Alguma parte do final de todos os vídeos E o inscrito foda elástico vai comentar Vai deixar lá nos comentários o nome Zagomel Todo mundo que deixar o nome Zagomel Nessa partida aqui Eu vou saber que assiste o vídeo do começo ao fim Beleza? Cada partida é um nome diferente que eu coloco Beleza? Então vou me encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto, valeu, falou, é nóis Porque eu fui E eu fui